De volta ao programa Mulher.com e agora tem a finalização do Passo a Passo Aplique. Mariana Gobi está com a gente. Gobi, adorei a dica pra gente reaproveitar a camiseta com furinho, com manchinho, porque a gente sempre tem vários lugar na roupa, né? Quando você sai com a camiseta, a pessoa pergunta, quem fez? Você fala, fui eu, você faz pra vender? Faça, você já lucrou, entendeu? Já ganha dinheirinho, também é sempre bom, né, Gobi? Você já reaproveitou a camiseta, já vai vender ela, né? Adorei. Ô, Gobi, só pra gente agora dar uma dica, quem faz já domina a técnica, mas de repente aquelas telespectadoras que estão começando ou que assistiram Passo a Passo no bloco anterior e se sentiram motivadas. Depois que a gente faz a customização, cola o tecido no termocolante e fixa na sua camiseta, na sua eco bag, no seu pano de prato, com o tempo, essa cola, ela solta, então a gente precisa obrigatoriamente casear, certo? Tem que casear. Agora existe um termocolante, eu ainda não testei ele. Tá. E disse que não precisa nem fazer o caseado, entendeu? Ah, é que não solta? Mas eu não usei ainda, então assim... Na dúvida... É, eu ainda sou esse aqui, porque eu ainda não usei, ainda quero experimentar, e trazer aqui e falar, não, é legal laver, porque a gente tem que testar tudo, lavar na máquina, fazer tudo que dá pra você ter segurança de transmitir pra pessoa. Não, você pode fazer isso, que nem a camiseta. Pode lavar a máquina? Pode, ela vai ficar feia rapidinho. Eu coloco do avesso, mas quando elas já estão mais usadas, que eu já enjoei também de usar, entendeu? Mas realmente não fica tão bonita quanto você lavar na mão, pendura lá no cabide, deixa você ficar bonitinho. É, lógico. Porque você lavar a mão, a durabilidade é muito melhor. Como se fosse uma peça de seda, bordada, você não põe essas coisas na máquina, né? Legal. Gobi, pra quem tá começando, então... Então vamos lá. Como é que a gente começa a fazer o caseado? Eu vou só pedir pra você virar um pouquinho pra essa câmera. Isso, que tem um truque, né? Pegar por baixo ali. Eu dei um nó, eu coloquei a linha na agulha. Essa agulha aqui tá muito grande hoje, tá? Eu uso a 24 normalmente. Dei um nozinho, ó. Embuti o nó, tá? Tá. Então eu vim de fora pra dentro, não foi? Certo. Agora eu vou de dentro pra fora e vou voltar no mesmo buraquinho. Ó, vou voltar no mesmo buraquinho. Vou fazer uma laçadinha e vou passar por dentro. Travou o primeiro pontinho e por trás ele não fica com nó. Então, você não pode deixar o trabalho com nó. Aí você vem. Cada um vai de um lado, tá? No caseado. Do aplique pra fora. A linha passa sempre por debaixo da agulha. Ó. Deu? Não? Um, mais um. Aqui? Do aplique pra fora. Ó. A linha tá por debaixo da agulha. Eu puxo. Quando eu puxo, você já vai vendo que ele vai formando o pontinho. E assim você vai chegar até o final. Todo o trabalho tem que ser feito um por um. Fez o lacinho, faz o lacinho. Orelhinho, orelhinho. Não pode ficar fazendo, emendando, sabe? Unindo, que fica feio. Aí você vai. Até o final. Quer que explique se é quando a cabalinha? Ah, eu quero, Gobi. Vamos. Vamos fazer aqui a cabalinha aqui, ó. O nosso arremate. Acabou aqui, tá? Tá. Aí eu vou entrar aqui. Tá dando pra ver? Tá. Aqui, ó. Lá embaixo. Vou virar. Ó, entrei. Bem reto. Vou virar do lado avesso. Eu pego um pedacinho, uma traminha da malha. Verifico se não tá aparecendo o lado direito. Dou uma laçadinha e puxo. Tiro o fio do cabelo, né? Ó, e dou um nozinho. Aí eu venho de novo e passo. Entro o termocolante e a camiseta. Pra esconder a ponta da linha e o nó fica bem arrematado, ó lá. Aí você corta a rente. E agora, como que eu vou recomeçar? Como recomeçar, Gobi? Gostei da pergunta. Sem nó. Agora nós queremos a resposta, Gobi. Então vai lá. Sem nó. Não vou dar nó na linha. Tá. Eu venho de baixo pra cima, pegando aqui no último ponto. Deu pra ver? Aqui, ó. Nesse aqui. Tá. Ó, de baixo pra cima. Certo. Seguro. Deixo um tanto de linha lá embaixo, que devem fazer o acabamento, o arremate. Passo dentro desse último pontinho que eu dei. Tá. Já vai formar um nozinho, ó. E já vem caseando novamente. Então ele fica um trabalho limpo, bem feitinho, bem arrematado. Então, quando eu começo, eu dou um nó. Faço a laçadinha, porque o nó tá embutido. Quando eu recomeço, é de baixo pra cima, a laçada fica por cima, formando já o nozinho que fica o acabamento. E aí vai. E agora, faço o que com essa ponta? A mesma coisa que eu acabei de fazer com esse nozinho. Coloco a linha na agulha, dou a laçadinha e embuto ela aqui por dentro. O acabamento sempre é o mesmo. Entendeu? Entendi. Entendeu? Olha que espetáculo, gente. Mas pera aí, agora pra gente entender melhor ainda, eu vou fazer isso aqui. Nosso diretor de imagem agora, essa hora ele quer puxar tanto a minha orelha agora. Eu vou andando, eu vou mexendo tudo que os meninos arrumaram, eu vou desarrumando. O Vani Yancey hoje na direção deve estar lá. Hein, gente? Gente, ó, agora peça por peça, na customização a gente vai tirar todas as etapas aqui, as pecinhas do nosso cachorrinho, vamos desmembrar nosso cachorrinho. E aqui, ó, o caseado, o olhinho com o olhinho, o focinho, tudo tem que casear, peça por peça. Ali eu fiz pontinho corrente, nesse riscadinho aqui do narizinho da boca, né, pontinho corrente. Pode ser ponta em água. Ficou bonito assim o vermelho, Gobi? É, né? Ficou bonitinho também. Ficou bonito, né, deixa tudo alegre, né? Pode pôr botãozinho, pode, sei lá, fazer um monte de coisa aí. É que eu quis usar mesmo só o tecido, não quis, assim, incrementar com muita coisa. Legal. Nós temos outros bichinhos, eu vou pedir pra gente mostrar também, o urso panda é uma graça. Tem outro modelo de cachorrinho, a gente tem gatinho. Tem um gatinho dormindo, tem uma gatinha que tá de olho no gatinho, que tá dormindo. Ah, tem o gatinho dormindo, adorei, gente. Tá com o bag, também flores, bichos. É só você de casa escolher. É. Qual você gostou mais, gente? É difícil, né? Todos são tão bonitos. E o bichinho sempre fica com aquela, né, eles têm aquele rostinho assim, né, Gobi? O bichinho, meiguinho, ó lá. Aqui tá com preguiça, hein, Gobi? Camiseta com furto. Tá pensando no feriado que tá chegando? Aquela camiseta lá é que não dá, assim, pra mostrar agora, mas ela tem uma flor e duas borboletas nas costas. Eu dei uma incrementada nela. Ah, peraí, mas tá ali a borboleta? Tá atrás. Vira, que surpresa. Vá, aguenta aí, Vá, 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 nosso diretor de imagem. Aguenta aí, Vá, guardei o salpicão, o chefe Fernando Meirelles participou com a gente. Essa florzinha. É, vira atrás, pra você ver. Vá, vá, não vem comigo, Vá, vá. Aqui, ó. Ah, que legal, Gobi. Com charminho, né? Todo mundo pensa que acabou, quando você vira de costa, tem mais. Surpreende, né? Ó lá, gente. É uma ideia também. Adoro essa combinação branco e preto, tudo de bom. Ficou lindo, Gobi? Obrigada. Aqui você colou ou você... Esse aí é feltro com termocolante, tá? E o olhinho aqui? O olhinho é colado. Aí é um botão e um olho. Foi um parzinho de botão preto e o olhinho também, tudo coladinho. Aqui, o gatinho também colou o olhinho. E o cachorrinho. Ó, gente, que fofo. Só o pessoal de casa escolher, vou pedir pra gente divulgar todos os contatos da Maria Helena Gobi, você que está nos assistindo, você que quer informação em relação ao material, moldes, telefone, operadora 19, 9790... Não, esse é pifo, é... Pifo? Ih, já vou atualizar então no ar. Tá só o fixo, não, não... Não, então, peraí, vamos... É o 3242. Eu vou até anotar aqui também, peraí. 3242. 423. 833. 333. Operadora 19. Melhor isso. 3242. 8333. Eu adorei o pifo, Gobi. É bom o programa ouvir, porque a gente já fala aqui no ar. Olha lá, gente. 3242. 833. Liga e ela esclarece todas as dúvidas. Vou ouvir.